Fala galera, hoje eu vou trazer pra vocês 3 dicas sobre build full tank e off tank Assiste esse tutorial aí Então galera, é o Lorde Zog falando Lorde Zog é meu nick, Thiago, né? Vocês estão no canal MobaMoboBR, hoje é mais um vídeo de Marvel Super War Eu quero mostrar pra vocês aqui 3 dicas sobre build full tank e off tank Você sabe qual que é a diferença entre full tank e off tank? Eu vou falar nesse vídeo e você vai entender E mais do que mostrar build pronta Eu vou te mostrar um conceito pra você mudar aí e fazer a sua De acordo com cada situação Mas antes eu vou te pedir Deixa o seu joinha nesse vídeo que ajuda demais E aí mais pessoas interessadas vão estar recebendo esse conteúdo Então você ajuda a espalhar a palavra aí Dando o curtir E quando você se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificações Toda vez que você, que eu produzo um conteúdo Você vai ser notificado dele Você que tá aqui nesse vídeo pra aprender um pouco mais de Marvel Super War E eu que tô aqui pra compartilhar muito conhecimento aí com vocês Então é um ganha-ganha A gente se ajuda aí E você não paga nada por isso Pra você é de graça, não custa nada E pra gente ajuda a fortalecer demais o canal Eu vou te mostrar aqui o histórico de batalhas E olha lá A penúltima batalha eu fiquei 0 barra 6 de Hulk Nós ganhamos E isso aqui é um exemplo clássico De uma build Full tank Foram 20 minutos de partida Você vê aqui Que eu não fechei a build, né Fechei 4 itens Ficou faltando 2 Nós ganhamos isso Ganhamos essa partida E aí, foram 16 minutos de partida Não foi 20 20 é a hora que rodou E já essa outra Que a gente também ganhou a última Eu fiquei 9 barra 5 barra 8 A diferença é da noite Olha lá Você vê que são builds completamente diferentes Essa partida demorou 17 minutos E eu fechei a build, ó Fechei os 6 itens Uma eu usei full tank E outra eu usei off tank Eu vou te explicar agora, ó Vamos aqui em archive Vamos aqui em heróis tank Vamos aqui em Hulk Essa é a build suprema Eu montei ontem pra testar E funcionou Foi muito boa O que que é uma build full tank A build full tank Praticamente você foca Em ficar Tancudo Então você entra aqui Nessa aba de defesa E você vai escolher 6 itens aqui pra fechar Aliás, você vai escolher 5 itens, né Tem ao todo 8 De 8 você escolhe 5 Então você vai fazer Uma defesa bem parelha E você vai aqui Nas botas E vai escolher uma dessas aqui Pra você fechar Basicamente isso é o full tank Eu vou mostrar aqui, ó O Ronald Com o Ronald Eu tenho uma build full tank Uma build suporte aqui embaixo, ó É um item de suporte Que é esse aqui E a gente tem 4 itens tank Aqui, ó É um suporte tank, né Já essa aqui, ó A 2 Ó, top solo Sobrevivência Ó Um item de tank Uma bota que tanca dano físico Outro item de tank Que é o escudo Um pra Tancar dano mágico Um outro de tank E um outro de tank Isso aqui é um exemplo De uma build full tank Essa segunda aqui, ó Então Todos os itens são voltados Pra defesa Beleza? E aí você tem aqui Uma build Off tank Na build off tank Um item é de ataque E os outros Todos São voltados Pra defesa Então eu faço aqui O Stormbreaker Olha lá Ele é um item Da categoria ataque Que ele vai me dar Muito ponto de vida Mas vai me dar Ataque físico E redução de cooldown E aí ele ainda tem Uma passiva única Aqui, olha Que vai reduzir A armor do cara Então eu tô reduzindo A defesa do cara Estaca até 4 vezes E eu ainda ganho Velocidade De movimento Na direção Do inimigo Se ativar Essa passiva Aqui E aí, olha lá Ele dá 15 De redução De cooldown Vai vendo Essa build suprema Minha O item bota Cara Em todo Moba Ele é situacional Não tem uma receita Né Se o time inimigo Tem muito dano físico Você vai fazer Essa bota De armor Aqui Se o item Se os caras Tem muito mago Tem 2 ou 3 magos Os magos estão parelhos Você vai fazer Um power resist Tá Se você precisa De movimentação Para fugir Você vai fazer Um fast retreat Se você for Um mago E quer dar mais dano Quer fazer Full AP Se dá um energy Penetrate Se você é um ADC E quer dar mais Attack speed Você vai Usar essa outra bota Né Se você estiver Jogando de tank Geralmente Você vai usar Ou power resist Ou armor No meu rook Eu pus Essa bota Aqui De cooldown Que ela vai reduzir 10 de cooldown Olha lá E ela ainda tem A passiva Clairvoyant Que vai reduzir Ainda 10 Nas habilidades E nas téticas Os feitiços De invocadores Então Com o meu rook Eu consigo Dar um TP Mais rápido Porque reduziu 10% E eu consigo Dar Reduzir 10 Das minhas skills Então aqui E ela Custa mais barato É 600 As outras É 700 e pouco Então eu opto Por fazer uma build Mais barata Pra eu fechar Item mais rápido Você viu que eu fechei 6 itens Nesse jogo No outro que eu tava De full tank Eu fechei 4 itens Apenas Quanto mais itens Você fechar É melhor Essa aqui Ela comba Com o storm break O rompe tormentas Porque ela Além dele ser Um dos itens Mais baratinho De ataque Então eu consigo Fechar rapidinho Olha lá Os outros itens É tudo carão Olha Aí eu já Começo o jogo Com um item fechado Ela comba Com o cooldown Reduction Dele Então eu tenho 25% De cooldown Reduction E como O Hulk Ele não tem Mana E não usa Mana pra Questar as habilidades Eu vou soltar Muito mais habilidade Com 25% De redução De cooldown E ainda Vai reduzir 25% Do meu TP Então eu posso Usar mais TP Ter mais presença De lane Gancar mais Rotacionar mais E não ficar Aquele top Monolítico Parado lá Que nem uma estátua E aí O terceiro item Que eu fecho Com ele É o Mjolnir Que apesar dele Ser um item De ataque Ele é um item De counter Então ele seria Meio defesa Meio ataque Por quê? Porque ele tem o Corta cura Então Eu quebro Os heróis Que curam Os heróis Que vão receber Cura Eles passam A não receber Mais cura Então eu tenho O meu ataque Efetivo E como eu sou Tank A minha função É iniciar Teamfight Tá na frente De teamfight Se eu for Batendo nos inimigos Eu vou tirando A cura deles E aí vem os meus Aliados Dando porrada E tirando muito dano E os caras Não tem cura Então isso aqui É muito forte Muito forte E eu ainda dou slow Olha lá Eu reduzo O movimento Speed Dos caras E aí O que que acontece Cara Eu reduzo Aqui o slow Com o Mjolnir E com o Rompe Tormentas Eu reduzo A armadura E com a minha bota Eu aumento A minha velocidade De movimento Então eu tô Correndo mais E o cara Ele tá ficando Mais Paralisado Vamos dizer assim Então eu consigo Colar o brinco Do cara Muito 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 Mais rápido Vamos dizer assim Tá Então Isso é muito bom O cara tenta fugir Ele tá com o slow Eu tô com velocidade De movimento E eu tô Tirando a cura dele Tô tirando o armor dele Olha como é que o Hulk Fica insuportável E aí eu fecho um item Aqui que não pode faltar Nos tanks Principalmente Nos No No Hulk Que é um item De defesa Por isso que é um off tank Eu fiz um item De ataque aqui E agora eu vou fazer Os outros itens Tudo voltado Pra defesa Pra segurar jogo Ele aumenta Em 25% A cura recebida E ele tem uma outra Passiva Que vai recuperar Mais um tanto Por segundo E De dano Que eu recebo De heróis E torres Vai curando um tanto E de minions também E aí Só de eu ficar parado Ele já vai curando De eu ficar fora de combate E tal Porque vai aumentar demais A cura Então eu preciso Voltar pouco na base E isso é muito importante E aí o Hulk Cara Ele vai ficar muito Muito chato Porque aí você bate A hora que você estiver morrendo Você sai da luta Espera um pouco Vai na jungle Fica safe Já vai recuperando A vida ali mesmo Sem precisar Voltar pra base E aí não satisfeito Eu vou lá E faço aqui um Vibrando um suits Que o que que isso aqui vai dar E além dele me dar Um pouco de armor Uma parte do ataque Que o cara Dê em mim Eu retorno pra ele Como dano Então eu já cortei A cura do cara Cortei o armor do cara Se o cara me atacar Uma porcentagem Ele vai sofrer de dano E a DC que dá muito dano E é papel Ele tá sem armor Ele tá sem cura E aí vai voltar um dano pra ele E ele vai acabar morrendo Muito fácil Então cara Isso aqui é muito forte É muito forte E aí Eu vou lá E faço um item De resistência mágica Se não tiver mago No time dos caras Você vai fazer um item De defesa Né Se tiver muito mago De repente Você troca esse Vibrando um suits Por esse Por essa Cloak of Levitation Tá Que vai tancar dano mágico Mas aqui eu optei Pelo Deflopantom Tá Ele é um item Mais caro Um pouco Mas ele dá 220 de resistência E dá 1000 de HP E Se eu fico 5 segundos Sem tomar dano Eu vou ganhar um shield Que vai me absorver 200 mais 75 vezes nível De energy damage Então ele tanca demais Então essa composição Cara Faz o Hulk Ficar muito forte Você pode aplicar Essa composição aqui A outros tanques também Aí você faz um off tank Ou seja Ele não é um Todo tank Ele tem um pouco De dano E ele consegue Zaralhar Ali A vida dos caras Né Ele fica um Hulk Muito chatão A firma sempre fala Nossa Lorde Seu Hulk é muito chatão E aí se você Dê uma olhada Aqui na Na passiva do Hulk Toda vez que ele solta Uma habilidade Aumenta o movimento Speed Então eu dou slow No cara E tenho coisas Que aumentam No movimento Speed Eu colo no pé Do cara ali E não sai nunca mais Fora que o próximo Ataque básico Meu Vai dar um dano Extra E restaurar meu HP Então ele fica Muito chatão E aí eu tenho As outras habilidades Aqui Dele Depois você dá Uma lida Tem um guia De habilidades Do Hulk Aqui Tá Essa segunda habilidade Minha aqui O Hulk Smash Dá slow No cara Então comba Com o meu Miolir Comba com Esses artefatos De velocidade De movimento Que eu dou Aí E eu faço Uma composição Muito forte Com essa build Eu tenho Muito mais coisa Pra contar Pra vocês Mas por enquanto Esse aqui É o básico Tá Lembra aí Que a bota É situacional Tá A própria build Ela é situacional Mas Espero que tenha Aberto a mente De vocês Com essa ideia De full tank De off tank E dessa estratégia De build Principalmente Com o Hulk Eu queria trazer Esse gameplay Cara Mas eu acabei Não salvando A partida E aí Não vai ter Como eu trazer Cara Foi uma partida Muito boa Eu peguei Um Ronald Na top lane E Acabou ficando Muito bom Aqui essa conta Mas por enquanto É isso Espero que tenham gostado Muito obrigado Pela audiência Pela paciência Se você não é inscrito Se inscreve no canal Se você gostou Desse vídeo Deixa o seu like Ajuda bastante Clica aí No gostei E assiste aí Os vídeos Relacionados Forte abraço E até a próxima E aí E aí E aí E aí Obrigado.